Desde o ano passado está em vigor a lei do monitoramento eletrônico que garante mais segurança quando os apenados saem dos presídios. A lei de monitoramento eletrônico está em vigor desde junho de 2010. A norma determina o monitoramento eletrônico a condenados que estejam de saída temporária no regime semiaberto e de prisão domiciliar e pode ser feito por meio de pulseiras ou tornozeleiras. Se o preso remover ou danificar o instrumento de monitoramento eletrônico poderá ter a saída temporária ou prisão domiciliar revogada além de regressão do regime e advertência por escrito. Quem estiver sob esse tipo de regime será informado das regras a serem seguidas. Também receberá as visitas do servidor responsável pelo monitoramento, terá de responder aos seus contatos e cumprir suas orientações. Antes de deixar a presidência do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Ayres Brito assinou um acordo entre CNJ, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Governo do Distrito Federal e a Procuradoria do DF com o objetivo de melhorar o sistema prisional. Esse monitoramento eletrônico é previsto na lei para alcançar aqueles presos que já estão condenados, que estão no sistema prisional, no regime semiaberto e também no regime aberto ou em prisão domiciliar e também há uma previsão legal de utilização desse sistema de monitoramento para presos provisórios como medidas cautelares em substituição à prisão. O acordo determina a aquisição de 6.600 tornozeleiras até 2013. O governo do DF é o responsável pela compra de 6.000 unidades e as 600 restantes serão adquiridas com recursos federais. São Paulo, Rio Grande do Sul, Rondônia, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul já utilizam o equipamento. Para a diretora do Presídio Feminino do Distrito Federal, o monitoramento eletrônico irá trazer mais segurança. Ele vai dar um caráter mais eficaz na fiscalização dessas internas, porque hoje, apesar de nós já termos uma fiscalização bastante atuante, ela ainda não tem 100% de eficácia, porque a fiscalização faz visitas surpresas. Não é a questão da tornozeleira que você tem como, inclusive, fazer, verificar qual o trajeto que está sendo feito por essas internas que saem para trabalhar fora ou que saem para visitar suas famílias aos finais de semana.